Se tem alguma coisa que a Flórida tem de muito especial são suas belíssimas paisagens e suas belas praias. E hoje nós vamos conhecer algumas das melhores praias dos Estados Unidos todos. Nós fazemos esses vídeos com muito carinho para vocês, então seu compartilhamento, seu like são muito importantes para a gente. Bora lá conhecer algumas dessas praias? As últimas casas que a gente mostrou pra vocês aqui no nosso canal, os dois últimos vídeos, são casas que estão localizadas pertinho das melhores praias dos Estados Unidos. São duas casas especiais, se você ainda não viu esse vídeo eu sugiro que você vá lá, dá uma olhadinha, uma delas com um bônus, que até eu fiquei com vontade de investir. Essas duas casas estão localizadas a exatos 30 minutos uma da outra. E o percurso dessa meia hora é algo espetacular, digno de um belo passeio turístico. A costa de Tampa Bay e as nossas praias são especiais e um pouco diferente do que nós estamos acostumados no Brasil, especialmente em se tratando do mercado imobiliário da região. O litoral fica para o Golfo do México e possui uma cadeia de ilhas barreiras, ilhas formadas por uma faixa de areia estreita e comprida, paralela à linha da costa que pode se estender por dezenas de quilômetros, que é o nosso caso aqui em Tampa Bay. As ilhas barreiras são responsáveis pela formação de baías, lagos e canais, sendo de extrema relevância ecológica, minimizando os efeitos das ondas do oceano e tempestades marítimas. Com tantas ilhas barreiras e com tantas penínsulas, nós temos várias cidadezinhas costeiras. É muita terra rodeada por bastante água, proporcionando várias vistas espetaculares por toda a região. Com isso, existe muita opção de imóveis residenciais e comerciais, onde você pode, literalmente, estar pé na areia ou com acesso para um canal que te leva diretamente para as águas do Golfo. O Golfo não possui uma vastidão aquática como a dos oceanos. É como se as águas ficassem trancadas, com uma velocidade menor, onde as ondas são bem fraquinhas. Ideal para estar com as crianças. Bom, característica de quase todas as praias da região, é a areia bem branquinha, tendo a Clearwater Beach como a mais famosa, com uma faixa de areia super extensa e as águas super cristalinas e limpinhas. Vamos começar nosso passeio pelo norte, em Madeira Beach, que fica a 30 minutos ao sul da praia de Clearwater. Escolhemos como primeira parada o Carys, um restaurante pé na areia, localizado em Madeira Beach, que em 2021 recebeu pelo TripAdvisor o prêmio de 9ª Melhor Praia Americana. E Madeira Beach é o nome da praia, mas é o nome também da cidade. São 4 km de praia, que também é uma ilha barreira. Do lado intracostal do Grande Canal, existem muitas propriedades à beira da água, que dá acesso ao Golfo do México. Um local super bacana, pra conhecer desse outro lado, é o John Pass. Vamos lá? Esse vilarejo nasceu em 1848, quando um furacão passou por aqui e formou essa ilha barreira. O pirata John foi o primeiro a passar por aqui e por isso o nome John's Pass. Essa vila de pescadores é uma das principais atrações turísticas do Condado de Pinelas. Tem muitas lojas, tem restaurante, tem aluguéis de embarcações e frota de pesca. Bem pertinho daqui fica a Treasure Island Beach. Fica aqui com a gente, que você não vai se arrepender. Treasure Island Beach, a praia da Ilha do Tesouro. Essa praia também foi uma das 20 escolhidas melhores praias aqui dos Estados Unidos, com uma areia branquinha e uma água super calma do Golfo. Nessa praia é possível alugar caiaque, stand-up paddle, guarda-solas, espreguetadeiras. É possível relaxar de verdade e ainda curtir um restaurante na beira da praia, que no caso eu adoro, que é o Sloppy Joe's on the Beach. O legal dessa praia é que dá pra curtir de várias maneiras. Esse é um ponto pra você que quer menos pé na areia e mais glamour. Esse é o Spinner's Rooftop Grill, um restaurante de frutos do mar que fica no topo de um prédio. E além de tudo, ele é rotatório, super recomendado pra um jantar romântico no fim da tarde e apreciar o pôr do sol. Estamos agora na praia de St. Pete, simplesmente a praia número um dos Estados Unidos, segundo a TripAdvisor. E a gente escolheu o ponto mais famoso que fica à beira do prédio icônico, que é o Hotel Don Cisar. Simplesmente um lugar mágico. Apenas 35 minutos de Downtown de Tampa, esse encontro lindo da natureza com a construção do homem que não precisa nem de descrição, né? Bom, estamos agora em Passa Grill, que é a praia que fica bem no sul de St. Pete. É uma cidadezinha cheia de charme, pitoresca, uma graça. Cheia de restaurantes e bares também, né? E a gente adora o Paradise Grill, de frente pro mar. Eles têm música ao vivo, petiscos, pra você aproveitar a praia ou o pôr do sol. E aí, vamos pra nossa última parada, Forte Soto? Vamos lá! Forte Soto é um parque federal, um patrimônio tombado, o maior aqui da nossa região de Tampa Bay, em extensão, mais de mil acres e o mais completo... Super completo, Marga! Ele tem o nome de Forte Soto porque a atração principal desse parque é o Forte. O Forte nasceu na época, o quê? Final do século XIX, quando os Estados Unidos entrou em guerra com a Espanha. E eles construíram o Forte pra poder se defenderem. E é um parque que tem de absolutamente tudo. Tem praia, tem trilhas, tem lugar pra acampamento, tem restaurante... Parque pra cachorro, praia pra cachorro... Praia pra cachorro... É um lugar, assim, que dá pra você tranquilamente passar o dia, as vistas são espetaculares. É um ambiente de muita fauna, muita flora, muita diversidade. Muita gente vem acampar. Verdade. E algo interessante também, como ele tá bem no finalzinho da península, se vocês olharem no mapa, o Forte Soto é um lugar onde existe bastante vento, é possível velejar por aqui. E também fazer aluguel de stand-up paddle, caiaque, é um lugar sensacional e... Por isso que a gente escolheu esse lugar, pra finalizar com chave de ouro, esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários e a gente se vê em breve. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.